Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou a Renata Carvalho, sou atriz, travesti e faço parte da Geração Incômodo. Eu sou a Erika Malunguinho, sou travesti, sou gestora da Parelha Luzi, artista e faço parte da Geração Incômodo. Sou Brisdela Cordilheira, cantora, MC Brisa Flow e estou aí para incomodar a Geração Incômodo. Eu sou o Marco Antônio Fera, ator, arte-educador, pretinho mais que básico e sou da Geração Incômodo. Andar, minha vida ninguém pode mandar, procurando pela paz de Aruanda, eu não vou bater panela na baranda. Ruar, nós vamos ocupar, voar, vivendo sem culpa, os vilão não vão se preocupar, azedo como limão, chuva. O escravo preso na corrente, hoje temos corrente no pescoço, sem bala, nubank e colete. Tô querendo banquete no almoço, por lei, faço minha lei, alma rebelde. Gente, então, o que é Geração Incômodo para vocês? O que é incomodar? Que nem a gente que trampa com o hip hop, que a gente cria um estúdio no qual a gente coloca as pessoas que seriam as pessoas que incomodariam até ontem, que não teriam vozes. Quebrar aquela rotina, você sobe, você desce, você não, você vai, você pode, você não, sabe? Mexer nas estruturas de poder, né? Eu sei que eu incomodei, foi que eu fui escrever de sexo, droga, bebida e liberdade, que isso não é assunto de mulher direita. Mulher esquerda. Minha existência é um incômodo, desde sempre ela foi um incômodo. Ora porque era preta, ora porque era afeminada, ora porque, enfim. Eu acredito que é uma questão existencial mesmo, de pessoas que estão no mundo para movimentar. Porque eu tenho uma existência incomodada também em relação ao modelo aí, padrão. Então eu já vou me mexendo ali de algum jeito que não dá certo. Então, sei lá, se eu tivesse cabelo raspado, se fosse um homem cisgênero, tal, não sei o que, eu ainda se incomodaria. Porque eu acho que tem gente que nasceu para fazer a gira girar. Eu acho que sim, Erika, se você fosse talvez um homem cisgênero, eu acho que você incomodaria menos, né? Quando a gente passa da pessoa que era mais estudada da família, que as pessoas não sei o que convidavam, o primo não sei o que, eu coloquei uma saia, eu morri. Eu acho que quando a gente nasce negro, a gente já tem essa predisposição a incomodar os espaços onde a gente vai existir. Ou você é negro e gordo, ou você é negro e gay, ou você é negro, gay e afeminado, ou você é negro, gay e travesti. Você só vai agregando, acentuando outros incômodos, né? Mas eu acho que a gente falar da geração incômodo é porque a gente hoje fala. Vai presta atenção Vai presta atenção Vai presta atenção Ser a geração incômodo é a gente saber que a gente tá incomodando sim, e que a gente vai continuar sim, meu amor, e vocês vão ter que lidar com isso. É que talvez não, gente, aceita que dá em menos. É que o limite onde eles colocam, ó, vocês não podem passar daqui, tá boa, eu vou passar sim, vou entrar aqui sim. A partir do momento que a gente resolve cantar o que a gente acredita também, eu como cantora penso assim, a partir do momento que eu não quis mais aceitar o que o hip hop me colocava, ou era a mina de fé, ou era a puta. Então a partir do momento que você não quer concordar com o que o game, o happy game vende, com o que fala-se sobre a mulher, quando você mantém a postura, quando você tá incomodando, né? Uma amiga nossa fala que a gente é um peido, às vezes, na festa de algumas pessoas. Mas é, porque você está ali pra incomodar, você surge a pessoa... É maravilhoso. É maravilhoso. Como que essa feminina, feminista está aqui, por quê? Feminazes, feminazes, feminazes. Aqui não é o lugar dessa mulher. Inclusive, sendo mãe também, eu penso isso, né? Você sendo uma mãe MC que canta à noite, chegando lá na quebrada às 5 da manhã, todo mundo olha pra mim, é que ela incômoda também. Do outro lado, que a gente incomoda, né, quando a gente está ocupando os lugares que não são feitos para nós. Incomodamos na periferia também, quando a gente chega sendo que a gente é, porque a gente é um bicho extravagante, né? Sua filha sabe que você bebe? Sua filha sabe que você posta nude? A sua filha sabe que você posta nude? Eu digo, gente, minha filha sabe que eu faço sexo, minha filha sabe que eu bebo, que eu posto nude, minha filha sabe que eu uso droga, minha filha mora comigo. Só que isso não faz de mim uma mãe melhor ou pior, sabe? Eu não sou hipócrita. Aquela coisa da mãe solteira ainda. Não gosto mais de falar mãe solteira. Eu só falo mãe solo agora. Que solteira é estado civil. Gente, é estado civil. Mãe é outra coisa, né? O pai da minha filha, aquele uó, ele parou de me tratar, eu senti essa diferença, senti essa diferença, assim, imediata. Que ele parou de me tratar como uma mulher e passou a me tratar como uma mãe. Outra questão também que incomodou bastante e eu queria que a Renata falasse, ela interpretou Jesus. Na verdade, é uma peça que traz Jesus nos tempos de hoje como uma travesti. A autora que também é trânsito, ela frequentava a igreja e ela não pôde mais frequentar, então ela foi entender. E aí ela fez essa peça que pega o maior mito que a gente tem, né, e pega quem são as pessoas de hoje que seriam crucificadas de novo. A gente fez em Londrina, fomos expulsas da UEL. A gente voltou agora de Taubaté. A Câmara de Vereadores fez um ato pra proibir a minha volta à cidade. É Taubaté. Ai, Taubaté. Taubaté, exa! E não tem desrespeito nenhum, porque as pessoas só porque é travesti tem sexo, é desrespeitoso. Tem todo um preconceito, inclusive dentro da arte, né, porque não nos chamam pra nada. As atrizes só querem ir lá na esquina pra saber como que a gente faz pra chamar um carro. A prostituição não é, gente, não é pra qualquer uma, não. Exato. Eu passei por ela e não é pra qualquer uma. Não é vida fácil. Não é vida fácil. Quando a pessoa fala assim, você é operada? Eu falo assim, você dá o cu? Uou, eu adoro! Uou, eu volto! E tem uma coisa assim, eu sou travesti, gente. Não tenho vergonha de falar, travesti. Eu sou um homem cisgênero, mas eu adoro usar vestido, eu adoro usar saia. É roupa. É roupa, pra mim é roupa. Mas quando eu tô de saia, as pessoas elas acham que elas podem falar qualquer coisa, ou que elas podem levantar a minha saia pra ver se eu tô de cueca ou calcinha pra fim. Meu amor, eu não te permito brincar comigo. Eu não sou playground. Brisa, a sua identidade latino-americana como que é, velho? A palavra exótica é uma palavra que me acompanha desde que eu entendo as palavras. Eu cresci num bairro em General Carneiro ali, perto de Sabará, que tinha quatro famílias de chilenos. Dessas famílias, alguns filhos foram jogados no Rio. Eu cresci meio que minha mãe assim, falando pra eu não reforçar alguns estereótipos de Andina, de Ameríndia. Só que ao mesmo tempo eu ia pra escola de tranças. Minha mãe, não reforça, mas tava lá. Fazendo a minha trança. E aí, querendo ou não, as roupas que eu vestia, né, blusas de inverno, eram blusas peruanas dos amigos dos meus pais. E eu escutava muito isso. Ah, já, você é exótica. Nossa, você é exótica, você é diferente e tal. Só o seu nariz que é muito grande, mas você é exótica. Diziam isso? Sempre, a vida inteira. Mas era uma coisa que eu coloquei algodão no meu nariz pra que ele ficasse mais em pé. E aí eu, durante o tempo, quis me embranquecer mais. Depois disso eu comecei a me reassumir. Um dia que eu rodei com a polícia e eu escutei um monte de coisa. Volta pro macho picho e você não é daqui. Eu sempre soube que eu não era daqui porque é uma coisa que eu não sou daqui. Quando eu vou no estilo eu também não sou de lá. Olhar fixo sempre atento no meu campo de visão. Descuido uma brecha e arranca o meu coração. Um mundo cheio de vilão e eu não julgo. Só quem foi ferido não abaixo escudo. Por isso eu não me iludo e tô ligeira nesse bang. Logo de primeira eu não confio em ninguém. Eu fui agredida por 15 caras na rua. Quem me ajudou foi um traficante. E desde então eu achava que ser traficante era o que ia me dar respeito. Depois de muito tempo traficando que eu fui entender que ninguém me respeitava. As pessoas respeitavam a droga. Vi minha mãe ser abandonada várias vezes por vários homens. Ter vários filhos, um de cada pai. E eu lembro que eu levava dinheiro pra ele de casa porque minha mãe tava desempregada. Não tinha o que pôr pra comer pra esses quatro filhos. E ela pegava o dinheiro chorando do tráfico. Porque ela sabia que era do tráfico. Mas precisava comprar comida pra eles em casa. Alguém ainda me viu ali e falou, ó, você tem um dom. Porque foi assim que eu entrei no rap. Alguém olhou e falou, ó, você tem um dom, hein, mano. Aí eu falei, pô, peraí. Eu posso vender droga e posso cantar as pessoas? Sabe assim? A mulher digra vai marchar contra os racistas. Pra acabar de vez com a história dos machistas. Pelo fim do genocida, juventude negra. Acontece todo dia, não finja que não veja. Amor de a parcela mais oprimida e explorada da nação. Luta diariamente contra a criminalização. Quer moradia digna, educação e saúde. Pelo tom de pele ninguém nunca te julga. Eu sou mulher negra, mas eu ainda me vejo com uma mulher negra. Embora as pessoas saibam que eu sou mulher negra, mas em alguns lugares eu me sinto privilegiado perto de outras mulheres negras. Mas eu sei o quanto que eu sofri pra chegar ali, tá ligado? Eu não consigo ver que isso é privilégio. Isso é conquista. Eu acho que a dimensão do privilégio tá num outro lugar, saca? Acho que a pessoa que é privilegiada, ela vai nascendo e vai se construindo. A partir daquilo que não lhe causa desconforto, que não lhe causa problema. Esse privilégio a gente vai construir talvez daqui a uns... Por isso que a gente tá incomodando, pra construir... Pra chegar. Que é um rolê que as pessoas também confundem, né? Porque agora a galera fica falando, Ai, porque tem um monte de marca lidando com o cabelo crespo, né? Porque eles estão preocupados. Não, não estão preocupados. Né? Maquiagem pra pele preta. Exato. Porque agora eles viram... Agora eles viram que tem preto no Brasil, né? 53% da população. Eles sabem que existe um levante acontecendo. O Quilombo dos Palmares é um levante, né? Os Malês é um levante. O Teatro Experimental do Negro é um levante. O que eu acredito que hoje diferencia esse levante, é que ele tem essa rede de comunicação, tem uma possibilidade de interação e de alinhamento de discurso que faz com que esse levante seja pior. Vamos ver a gente num lugar de fato de poder. Então é essa que é a virada. Aliada, a gente tá ali nas comunicações, a gente tá na capinha do que suco, a gente tá não sei aonde, a gente tá não sei aonde, mas a gente não tá na política. Porque eu acho que a gente vive um momento que se sofisticou os métodos escravocratas. A gente ainda continua, entendeu? Ainda somos escravos. E a gente ainda é mão de obra barata do capital deles. Não tem uma virada aí? Estamos em lugares que não estávamos antes. A gente se deslocou, que é um puta de um esforço. Fala sério, eu não sei como eu tenho sanidade. Na verdade eu tô doida já, né? Vocês sabem, né? Tô doida, eu tô louca. Porque assim, pra conseguir se desenvolver de maneira saudável, chegar à vida adulta, primeiro que a gente não morreu. Poderíamos ser estatística. Segundo, olha só, olha que a pessoa tá viva, de pé, produzindo intelectualidade, fazendo canal, tocando, fazendo música e tal, não sei o quê. Então assim, o esforço. Quantas voltas e meia no mundo a gente já não deu? E como que você encara as críticas dos caras que leem seu livro? Eu quero que se fodam. Simples assim, eu queria que você falasse sobre isso. Tem um grupo organizado que persegue mulheres de esquerda. Me chamam de aborteira, assassina de feto, genocida, porque eu defendo a legalização do aborto. É nóis, é nóis, é nóis. Fala pra eles não baterem punheta, também tá matando gente. Não pode bater mais punheta, homem, tá matando criança. Eu espero, todos nós esperamos que a gente consiga mudar algo, né? E aí, o que vocês esperam do futuro com tanto esses incômodos que nós estamos gerando aí? Eu acho que se geral começar a ver a gente se sentir representado e se sentir encorajado, acredito, não sei se verei isso, mas deixaremos aos poucos de ser incômodo. Porque eu não quero ser um incômodo, mas eu vou continuar incomodando se eu precisar ser o que eu sou. É um bom senso, na verdade, né, sobre a multiplicidade, sobre a real diversidade e a possibilidade de existir enquanto sujeito em sujeito. E aí faz a gente incomodar porque, na verdade, a normatividade é muito sem noção. Ela é tosca, ela é padronizada. E aí a gente só existe porque, por exemplo, às vezes eu penso assim, não me dói ser quem eu sou. E nem sinto que eu sou um incômodo. Eles se incomodam. Eles se incomodam. É isso que eu quis dizer. É, o incômodo tá no outro. Sinto que nasci pra incomodar. Eu sei que eu sou uma mulher branca, cis e privilegiada, mas dentro dos espaços ali tinha essa norma da mulher, de como que a mulher tinha que se portar. Eu sempre achei isso ridículo. Quantas vezes chamaram os meus pais na escola para dizer, a Clara tá tirando a blusa. Até, bom, teriam que chamar eles até hoje que eu continuo fazendo isso. Eu espero ter milhões de estúdios de mulheres e que em vários lugares as mulheres produzam, uma fazendo aliança com a outra. A gente tá falando de um futuro, mas a gente está num presente. Eu sou o Marco Antônio, tenho 30 anos, eu sou ex-barredor de rua. Então a gente tem um presente de que a gente tá se unindo, a gente tá se encontrando, as nossas realidades elas estão mudando, a gente tá movimentando um espaço. Eu acho que as mulheres negras elas têm um lugar muito especial dentro dessa... Não é que tá nas costas das mulheres negras, mas eu acho que elas são a chave, né, pra uma mudança realmente cognitiva, epistemológica, filosófica, assim, pela existência desse ser, né. Se o DIC tiver bom pras mulheres negras trans, mas tá bom pra todo mundo! Mas tá bom pra todo mundo, exatamente, é simples, é matemática. Porque eu busco representatividade nas artes, porque eu acho que só vai se normalizar quando as pessoas começarem a ver que nós existimos. O meu grande problema na vida é ser travesti, eu fui expulsa de casa por isso. Uma coisa que eu percebi na militância é que eu não vou mudar sozinha. Eu preciso de uma pessoa cis, eu preciso do movimento negro, eu preciso do movimento do Sem Teto, eu preciso das Mães de Maio, eu preciso desse movimento, a gente precisamos nos juntar. Porque eu acredito que juntas somos mais fortes. Até aquele idiota, que eu não quero falar o nome dele, aquele deputado retardado, que falou assim, que a gente tem que se calar diante da maioria. Então eu queria falar pra ele que quem tem que se calar é você, porque a maioria da população é de mulher e negra no Brasil. Então quem tem que calar a boca é você e escutar a gente. Eu tentei falar baixinho, mas ninguém me ouviu. Eu tentei com carinho e o sistema me agrediu. Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito. Pra mim não tem dilema se tá difícil, eu explico. Não tem coragem de reconhecer o próprio erro. Não são capazes, pois querem sair dessa ilesa. Eu sou a resposta e a pergunta do seu desespero. O que eles têm de idiotice, meu sol tem de peso. Meu rap é crespo, melanina nesse rolê. Meu rap é bom, eu que já não faço questão de ser. Eu vou ser ruim, que é pra você perceber. Se não me dá o valor, vocês vão pagar muito caro pra ser. Ouça-me. Então gente, olha só, depois de tudo que vocês ouviram aqui, agora faz um serviço direito, vamos fazer lição de casa. Vai lá pras nossas redes sociais. A minha é Pretinho Mais Que Básico. O slogan do canal é A nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. E eu provo pra vocês que a gente tá em todo espaço. Também pode ouvir meu sol no Youtube, no Spotify, e todas as plataformas da música. Brisa Flow, meu nome é Brisa Della Cordillera, nasci na brisa, estarei na brisa, morreri na brisa. Tudo é Brisa Flow ou Brisa Della Cordillera, como a minha mamã me ama. Eu queria convidar vocês pra conhecerem Aparelha Luzia, que é um espaço de criação, cinturação e mediação de artes negras. Maravilhoso, olha. Preto, 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 até ser preto de novo. Eu tenho um site que chama Lugar de Mulher, que é lugardemulher.com.br. Tem vários textos de várias questões de feminismo lá. E tem o meu canal no Youtube, que é novo, que chama Poucas Ideias. Não quero entrevistar todo mundo que tá aqui. Eu sou Luana Hansen. Então, quem quiser achar meu trabalho, estão todas nas redes sociais. DJ Luana Hansen ou Luana Hansen, que você vai ouvir falar da gente babada e confusão. E a Xota te ama. Meu nome é Renata Carvalho, eu tô no Instagram como arroba Renata Carvalho Teatro. Aí tem a página do Evangelho Segundo Jesus Rainha do Céu, tem a página do Representatividade Trans. Lá tem o nosso manifesto, a nossa baixa assinado. Nos ajudem, nos tirem das esquinas, resistiremos e lutaremos. Juntas somos mais fortes. Prazer, não podem conter, não podem conter.